Estamos aqui em Londres, o Fashion Tour, nesse dia de verão, ventando. Francisco tirando foto. Nós contratamos o Mário Testino. Nós contratamos o Mário Testino. O pessoal da Vogue veio acompanhando o Fashion Tour. Aqui é a loja desde 1909, com seu celular decô na fachada. Olha o Mário Testino ali, olha. Mário Testino, Francisco da Detonação, de Petrópolis. Mais meninas. Mais meninas. Espera, espera.